Bia, Mikezinho e Gael. Caraca, o que você tem a dizer sobre o seu trio, Mikezinho? Mano, eu não vou falar nossas estratégias aqui, certo? Foda-se. Por causa que tem nosso grupo lá, nós tá montando nossas estratégias. É, mano, eu não vou ser hipócrita, nós tá pra surpreender, ninguém tá botando marcha nenhum em nós. Nós tá lá pra surpreender, se nós estiver no nosso dia, nós vai calar a boca de todo mundo e foda-se, é isso. Mano, o Gael rima pra porra. O Gael rima pra caralho, a Bia, ela mostrou, mano, ser uma monstra aqui em São Paulo. E você? Eu, se Deus estiver comigo, abençoar. Você, eu vou falar pra você, você tá, você tá, mano, você é uma roleta russa, tá ligado? Se tiver a bala na hora certa ali no tambor, vai, se não tiver. Não, mas eu acho que em evento grande eu consigo manter um nível. Agora em batalha normal eu tô osso mesmo, família. Não, sabe o que eu falo? Tipo assim, Marquezinho, ser bem sincero. Evento grande, você brilha. Igual a BDA há cinco anos, você tava enferrujado e foi batalhar. Aí, se mar de mão, você tá na mesma situação, tá ligado? É. E você mandou mó bem na BDA há cinco anos, então pode ser que você mande muito bem. Mano, eu sei rimar pra público, eu sei que eu sei rimar pra público, tá ligado? Eu sei mandar rimar pra público. Se eu tiver no dia, irmão. Mas sabe o que vai acontecer? Você não vai ter show pra fazer no dia, você não vai ter... É, vai tá mó energia da hora. Você não vai ter outras pessoas, tipo, desfocando, mano, tipo, paus, bagulho, você vai tá focadaço. Vai tá mó energia da hora. Você vai tá focadaço. Ainda mais aí, família, que eu quero divulgar um som aí, então eu vou tentar o quê? Amassar nessa edição aí pra divulgar meu som. Aí, eu já não vou ganhar. Quando é pra divulgar som, tá ligado, que o pai sempre ganha. Então, toda vez que você queria divulgar um som, você mandou bem? Não sei não, né? Sem saída. Como que chama aquele Rodolfinho? Não, não, esse aí foi uma grande falha. Esse aí foi uma grande falha. Como que chama o Astolfo? O Astolfo foi flop. Não, foi mó flop isso aí, Mike Z. Esquece a ideia de divulgar som, parça. Não, mas eu tô falando, não vou de personagem não. Ah, é, de personagem que não deu bom. Eu tô falando que sempre que eu tô com som na bala aqui, assim, ó. Dá um bagulho a mais, assim, pro povo começar a falar de mim, tá ligado? Falar, porra, Mike Z amassou, não é esse? Vou ver os vídeos dele. Ó, lançou um som também. Eu confundi com o personagem, que o Tonhão deu certo, o Astolfo foi um flop. Não, não é personagem não, tá maluco? Não, mas vai ser foda. Ó, mano, é isso que você falou, Mike Z. Tá todo mundo olhando pra esse trio, assim, tipo, meia bomba, tá ligado, mano? Fala assim, ah, sei lá, velho. Eu não posso ser... Mas também eles querem ver Mikezinho versus Dudu, entendeu? Ó, mas o que eu vejo, mano, é que esse trio é igual você falou. É meio que guerra, Naui e Refel, tá ligado? Que todo mundo menosprezou e foram campeões. É isso, família, nós tá pra surpreender. Se nós estivermos no dia, ninguém vai pegar o trem, tá ligado? Poucas ideias. Próximo trio. Pera aí, vamos pera aí, pera aí, ó. Eu vou falar assim, quem que eu colocaria primeiro? Vamos lá. Eu colocaria a primeira Bia, porque ela é linha de frente, ela é responsa e ela tanca. O bichão é bigodeira, rima pra caralho, tem presença. E aí, eu deixaria você por último, tá ligado? Eu colocaria as pratas da casa, mano. As pratas da casa e deixaria você por último, mano. O Gael tem rima boa pra caralho. No último Mar de Monstros, ele chegou na segunda fase, se não me engano. Foi bem pra pega. Enfim, você vai estar ali de resguardo, velho. Porque você vai estar já analisando a batalha inteira. Você é um MC que você analisa a batalha, você pega o feeling do bagulho. Você tem a malandragem de mais que eles, de saber falar a coisa certa na hora certa. Então, eu deixaria você por último, conhecendo a sua experiência. Porque você é bigodeiro de batalha também. Então, imagina você vendo todos os rounds acontecendo na sua frente. Você já vai estar, hum, né, agora. Toma, pá. Entendeu? Então, eu farei essa ordem. Pode pá. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.